Bem-vindo de volta! Vamos jogar Borderlands e vamos nesse lugar sinistrão aqui, Crimson Fastness, procurar por Patricia Tannis, que deve estar presa em algum lugar. Opa! Tem uma máquina! Droga! Vamos ver... Dá pra ir assim. É só ninguém chegar lá. Opa, peraí, peraí, desestabilizou. Opa! Sem escudo, amigo. Acho que ele só tá soltando os foguetes, é isso? Enfim, já era. Vamos ver agora... Tinha um carinha aqui, eu matei ele. Não matei nada. Toma! Ha! Peraí, peraí. Droga! Tô com uma... Toma! É meio lenta essa arma aqui, mas... Ela... causa fogo. O problema é que eu não tenho munição. Ai, ai, ok. Então, aqui seria... causa explosão não. É incendiária. Ahn... Não preciso de arma incendiária. Não preciso tanto assim. Vamos ver o que eu posso utilizar. Ahn... Metralhadora. Porque... Ahn... Metralhadora. Porque... Eu sei munição de SMG. Toma um pouquinho de... Rácido. Arma corrosiva. Tchau. Beleza... Vai ser muito útil essas armas corrosivas. Essas armas especiais, na verdade. Eu tinha até uma sniper... incendiária, mas não tenho mais. Opa, não posso ajudá-lo, mas não posso ajudar nenhum de vocês. Sinto muito. Como é que eu subo aqui? Bom, é só pular. Maravilha. Tem ninguém aqui. Certo, tinha uma escada aqui também. Vejamos. Não, sem rotas alternativas. Vamos tentar entrar aqui e dar o fora. Ah, um escudo até que... Ah, até que bacana não. Um escudo excelente porque ele regenera o meu HP e tem mais capacidade do que um outro que eu tinha que fazia a mesma coisa. Certo. Vamos ver. É, miguinho! Toma! Sai daí, sai daí, sai daí! Vamos ver. Ahn... Vamos recuperar o meu escudo. E parece que tem uma arma aqui. Vejamos. Oh, oh! Levanta aí, levanta. Toma! Beleza. Eu curti essa shotgun. O problema é que eu tô com munição baixa, hein? Opa, peraí. Opa, peraí. Oh! Oh! Droga! Então você vai morrer assim. Mas tem bastante bala, mas... Tudo bem. E você vai desnive. Engenheiro, é? Você deve estar esperando que eu caia na sua arma. Porque os caras têm... Peraí. Very slow. Ananã... Deixa eu ver. Ah, a que eu tenho é marginalmente melhor, mas é melhor. E temos também... Eu tô cheio, então vou ter que dropar alguma coisa. Dropo essa metralhadora que eu tenho uma um pouquinho melhor. Melhor no dano apenas, mas... Tô aceitando um pouquinho mais de dano. Tem bastante munição. Podemos entrar. Acho que podemos. O que é aquele negócio de verde? Parece importante. Um SMG que realmente não me interessa muito. Outra coisinha verde. Vamos ver. Ok, isso aqui deve abrir. Certo. Será que é prudente dar uma passadinha lá embaixo? Bom, se eu tiver como voltar... Até pode ser. Ah, tem. Tem uma escada. Munição de SMG. Eu tô aceitando. Ah, acho que não tem ninguém por aqui. Opa. Pera. Barulho. Parece que é meio baixo o meu microfone. Ah, pensei que era item, mas não é. Tem uma porta ali. Eu preciso de munição. SMG. Maravilha. Opa. Não deu certo. É. Então vamos ter que dar a volta. Eu ia pular no beliche. Pra chegar nesse lado. Certo. É, acho que eu tô no caminho certo. Vamos ver. É... Ninguém aqui. Só tem pra cá. Vamos ver. Ninguém. É... Tá, tá, tá. Epa. Acho que alguém me viu. E eu vi alguém. Isso. Mostra a sua cabecinha. Epa. Beleza. É, o sniper pode ser útil ainda em ambientes fechados. Pera. Alguém lá embaixo. Granadinha pra você. Toma. Cadê o outro? Tinha um outro cara dando tiro em mim. Ou não. Ou não. Eu tô com pouca munição de shotgun, então. Melhor... Oh! Pera aí, pera aí. Tem bastante gente aqui embaixo. Então... Pera, pera, pera. Não. Pensei que tinha visto alguém. Deixa o cara... Vamos localizá-los. Eles estão diretamente embaixo. Granadinha pra vocês. Ahn... Não, não pegou. Um pouquinho lenta essa arma, mas... Tudo bem. Opa! Isso. Morre aí. Não precisa desperdiçar munição com o cara que já tá tomando dano de ácido, né? Ahn... Um escudo razoável, mas o meu é melhor. Vamos ver aqui embaixo. Pera! Chegamos! Ha! Chegamos. Antes... Será que tem alguma coisa? Pera aí, pera aí, pera aí. Uma pausa, meu... Minha mão... Meus dedos estão molhados. Vamos ver. Uma metralhadora, não me interessa. Rifle, também não me interessa. Baú. Então, qual é a chance de ter encrenca depois de libertar... A pessoa que a gente veio buscar? Perto de 100%, né? Então, vamos pegar tudo que tiver por aqui. Mas não tem nada muito interessante. Só o... A munição foi extremamente útil. Quanto é que eu tenho? É, acho que eu ainda tá um problema. SMG... Não... Não, pera. É... Tá mal ainda de SMG. Vamos... Voltar pra metralhadora. Parece que tá daqui mesmo. E vamos lá. É... Conversar com ela, então. É... Consegui... Um mod de... Classe. Ok, agora... Precisamos achar o... O mecanismo e ganhei nível. Isso tudo aqui. Resistência a dano. Muito legal. É... Beleza. Agora, qual o melhor caminho pra ir pra lá? Acho... Que... Tem um caminho por aqui. Ha! E tem mesmo. Vejamos. Ninguém por aqui. Certo. Vou abrir essa porta. E... Peraí. Eu só dei a volta. Não. Isso não é interessante. Bom... Deve ter caminho... Melhor... Pra cá. Espero que tenha, né? Vejamos. Nossa, esse mapa parece grande. Mas, na verdade, não é tanto, não. Não. Por aqui. Não. Eu quero fazer... Este caminho aqui. Aqui, aqui, aqui. Não sei se isso é possível. É... É... Mais pra cá? Quem sabe embaixo dessa escada tem alguma coisa? Tem! Ah, beleza. Opa! Está aí daí, meu? Perde o escudo. Perde o escudo. Ou... Tem uma metranca. Vamos ver. Se aparecer alguém, vai levar de shot, viu? E estão jogando Negócio pra destruir esse escudo Tchau Opa, me acertaram Perdi o escudo Eu vou recuperar meu HP Com esse escudo Não vai recuperar muito Mas Bom, sem crer que a via só daqui Tô bem Mas peraí, tem um negócio que tá Que tá destruindo meu escudo Vamos ver Ah, droga O cara saiu Ah Toma Vejamos, continua dando Choque Uau Belo tiro Epa Tem uma arma Ela me viu Eu posso atirar em você Você não pode atirar em mim Eu tô com bastante munição de sniper ainda Estou numa área que realmente não favorece tanto sniper, mas Tô fazendo bom uso ainda Ah, os mods de granada não me interessam muito Uma SMG Um rifle Um escudo Ah Interessante Rifle Escudo Mod Isto daqui Parece que me leva pra algum lugar Interessante Mas antes Vejamos o que tem por aqui É meio estranho essa subida Mas enfim O que importa é subir Certo Tem uma luzinha meio estranha Ah, é a luz natural Do lugar Ah Deve ter Bom Ha Eu só dei a volta Ok Não me ajudou muito Mas tudo bem Estamos chegando Mas Olha o tamanho dessa área aqui Qual a chance de ter um inimigo bem forte por aqui É É É isso Bom É Nem sei que Se vai ter mesmo inimigo Vamos ver Item Acho que não tem item Então vamos cumprir o objetivo logo Beleza Reativar o sistema É Ainda não acabou Cheio de coisa Desensar Vixe Vários Consoles Para ativar Eu gostaria De mais Isso Epa Que barulho é esse O meu caminho é por aqui Epa Começou a abrir Uau Alguém jogou uma granada em mim Deixa eu recuperar Toma Vixe Vixe Morre Morre Estamos chegando a escravidão aqui Uau Deixa eu ficar longe Vamos brincar um pouquinho de sniper Epa O cara já está perto Ih Então você vai provar um pouquinho de Oh Cadê Cadê o cara Ué Tinha um cara aqui Então É Isso aqui não está favorecido Sniper Os caras jogando granada Como se não houvesse amanhã Achei um cara Ok O cara não é tão burro não Ele não vai Ele não vai Avançar Que nem um maluco Granada pra você Perca o escudo Oh oh Toma um pouquinho de ácido Por favor Isso E agora morra Ahm Não estou tomando um tiro Beleza O cara morreu Toma um pouquinho de ácido Opa Tem uma arma Tem uma arma O cara está morrendo Ahm Tem um engenheiro Lá longe Temos uma arma Acabou a A minha arma Mas a dele não Nossa Não para de vir Gente Já apareceu mais um Headshot Mas não foi suficiente Para matar Esses caras não brincam em serviço Vixe Bodyshot aqui Não está sendo Nada útil É Acho que eu vou ter que fazer Um tratamento mais Pessoal Mas quem sabe Isso aqui Possa ser útil Toma aí Galera Tá funcionando Acho que está Ok Hora de Finalizar Você Assim Beleza A área Está limpa Isso aqui não me interessa Ok Dinheiro Uma SMG incendiária Eu já tenho uma SMG incendiária Não posso usar Porque Estou com baixa munição SMG Cadê 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 Aqui Aqui 63 Não é Opa Que caramba Esse aí Não foi um Grande desafio Outra SMG Mas não me interessa E um rifle Perfeito Epa Estava De boa aí Cara Todo mundo morrendo Ao seu redor E você Aí Ok Seria uma boa Entrar aqui Como faz Temos Uma escada Ali Eu não estou Afim de explorar Muito Não Eu quero Não Volta para a Sniper Volta Para A Sniper Deve ser Essa aqui Ah Isso aqui Está me levando Para uma nova Área Tanto Ah Crimson Crimson Ecleve Vem Sendo assim Vamos explorar Aqui Pensei que tinha visto Alguém E quem sabe Não Não cheguei Em lugar nenhum Ah não Encrenca Não quero Encrenca Vamos para a próxima Área Vamos para a próxima Área Ah Pera 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 Achei É isso que eu queria Pegar esses baús Ah 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 Se rifle Não me interessa Essa Sniper Aí Causa mais dano Menos precisa Menos Não tem um bom zoom Não 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 Interessa Ah Arma Eridian E eu acho Que Deixa eu ver Ih Tô cheio Preciso de dropar Peraí Por que que eu tenho Dois lança-foguetes Ah Descobri Por que eu tenho Dois Porque são dois Bons Lançadores De foguete Ah Se livra disso Deixa eu ver Que 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 tipo de arma É essa Sim Claro É Eridian Mas Que que ela faz Hum Hum Nada mal Não sei Se eu vou usar Mas vai ser mais útil Do que O escudo Que eu dropei Né Ah Peraí 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 Eu dropei A minha arma Eridian Também Então vou ter que Dropar outra coisa Ah Um mod De Classe Vou dropar Isso aqui Não tô jogando Copy Mesmo Então Pra cá Então Crinson Encleve Lá vou eu Área aberta Me parece É Uma área aberta Bom Então Eu vou Ficar por aqui Obrigado por assistir E Até a próxima Tchau 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 Tchau